E você se ama, eles vão começar a te odiar O mano que critica fogo nos racistas E a dos nossos entende vivo e prova que nem o próprio preto Tá pronto pra ver o preto livre Eu tô na good vibe, é, já não cabe É corrente de anel, sou da painel Bate forte, é o melhor que eu posso dizer Que é tudo meu site, pode faz Vem, 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 vem que sua vida muda Todo mundo da minha área que chegou fui eu que puse Eles tão por mim, seja sol ou luz Você só vai ser o maior do Brasil Depois que for o maior da sua rua, chupa Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é na vizé, eu vou portar, eu vou portar Quem tem, quem tem, vende, vende lá Disposição e motivo de sobra pra trocar Carrego a peça e a bandeira pra vida melhorar Se é na vizé, eu vou portar Eu vou cortar Que carreira é outra parada Logo que nem de hoje eu vim Não confio em carreira Carreira vicia Já experimentei de dois tipos Não importa o dono Se o cão tá na colheira É que nós nunca caímos no jogo Das vaidade Vaidade eu não paro de reparar Eu não paro de reparar Que Eu não paro de reparar